12% do público que assiste diariamente aqui o sexto round não mora no Brasil E essa galera tá quase toda em Portugal, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Japão A novidade que trago pra vocês é que a Insider, empresa orgulhosamente brasileira, agora é internacional Envia pra quase todos os países do mundo, incluindo esses E o melhor, acima de 90 dólares em compras, o envio por navio é grátis Você recebe lá do outro lado do mundo por conta dos caras Sendo que o nosso código promocional sexto round, tudo junto, também gera 12% de desconto em todas essas compras internacionais Só se liga que o site pro público que tá no exterior é diferente O link pra esse site vai ficar no comentário fixado e na descrição desse vídeo aqui específico Ah, Renato, mas eu quero testar uma camisa tecnológica como essas que você veste, mas eu moro em outro país A chance da Insider entregar é grande, como disse, vai pra quase todo mundo A relação com os países, inclusive, tá lá no site na hora do pagamento Beleza? Recado dado, vamos pra resenha O UFC 300, no dia 13 de abril, expõe uma realidade dura pra empresa e pro estado do nosso MMA como um todo Porque chama muito a atenção, não apenas de fãs, mas de investidores, parceiros comerciais, executivos de televisão, etc, etc O grau de dificuldade que Dana White tá tendo pra montar esse card emblemático, festivo Que deveria simbolizar a resistência, sucesso e a longevidade do maior evento de MMA do mundo E não me entendam errado, até agora só o lutão foi anunciado Iri Prohasca vs. Alexander Hakit, Davidson Figueiredo vs. Cody Garbrandt, Charles Dubronx e Armand Saru Que é o Jamal Stullin vs. Calvin Catar, tudo arranca rabo entre top 5 e top 10 Até as disputas por cinturões, Leon Edwards vs. Belal Mohamed e Willy Zeng vs. Shao Onan É o puro suco do mérito esportivo, porque são dois campeões incontestáveis contra seus desafiantes número 1 Só que a chance desse casting, desse grupo de craques do esporte gerar o efeito desejado Que é grande publicidade pra marca ou venda de pay-per-views que ajude no balanço anual é zero A dura realidade é que em 2016, há 8 anos, teríamos no UFC 200 a revanche mais aguardada da história do esporte Conor McGregor vs. Nate Diaz 2 Como Dana White e o irlandês bateram cabeça sobre pagamento e a quantidade de viagens promocionais que Conor faria O presidente pôde se dar ao luxo de simplesmente cancelar a luta Botou John Jones vs. Daniel Cormier 2 no lugar A segunda revanche mais aguardada na época Jones caiu em exame anti-doping dias antes e ainda assim não melou o UFC 200 Ainda tivemos Misha Tate vs. Amanda Nunes Brock Lesnar vs. Mark Hunt Daniel Cormier vs. Anderson Silva E José Aldo vs. Frank Edgar 2 E esse casting, o plano C do Dana White Levou 18 mil pessoas a T-Mobile Arena e vendeu mais de um milhão de pacotes pay-per-view Oito anos depois, o plano A não tem qualquer chance de fazer metade desse sucesso comercial E se a gente parar pra pensar, ainda que o Dana tivesse todo mundo à disposição pro UFC 300 Conor McGregor fosse lutar com o Michael Chandler e o John Jones não tivesse machucado Não acho que o impacto comercial e até cultural seria próximo O cenário de 2016 era efervescente Hoje o McGregor não tem nem de longe a mesma relevância E o John Jones nunca teve o punch comercial de um Brock Lesnar E pra deixar bem claro, não tô sendo nilista aqui Não acho que o MMA tá numa descendente vertiginosa que vai culminar com o fim do esporte Nada disso Hoje a gente é muito mais estabelecido, tem mais penetração na sociedade Todos os contratos do UFC são maiores Eu realmente acho que é uma questão de safra Numericamente hoje, com quase 700 cabeças sob contrato É até bem mais provável que surjam estrelas do que no passado Quando tinham 200, 300, 400 Tem muito mais crianças treinando artes marciais com o intuito de no futuro Virarem um John Jones, um Habib ou um McGregor Só que também não é ciência exata O Pelé se aposentou em 1974 De lá pra cá nunca se jogou tanto futebol E quantos do naipe dele apareceram nos últimos 50 anos? Zero Um Dois O trabalho do Dana White é exatamente esse Contratar milhares Mandar quase 50 eventos pelo mundo inteiro Pra que surja um e vá lá e fure a bolha Nesse instante, dia 13 de janeiro Tá todo mundo esperando que o Dana White faça mágica Tire um puta de um coelho da cartola E evite que o UFC 300 seja um dos PPVs menos vendidos do ano Porque cá entre nós, em termos de atrações principais Os UFCs 297, 298 e 299 estão na frente O lance é que como venho alertando aqui no canal Esse coelho provavelmente não existe A mágica não vai acontecer Brock Lesnar tá com 47 anos Nate Diaz perdeu o apelo GSP, Habib, Ronda Rousey não querem voltar Essas lendas envelheceram O UFC precisa de novas Até uma opção mais ortodoxa Como Israel de Assane Voltando do hiato Contra o vencedor de Sean Strickland vs. Drico Dupless Que se enfrentam semana que vem É altamente improvável O que a gente descobriu essa semana É que o Izzy tá machucado E só vai voltar a treinar normalmente No final de fevereiro Não daria tempo de fazer um campe bacana Pra 13 de abril Então, meu camarada A única possibilidade de reforço No pôster do UFC 300 O único campeão com certa popularidade À disposição tem nome Alexandro Pereira Ele, inclusive, acabou de postar no Instagram Que tá de volta Dando a entender que tem luta marcada Até voltou pra base E tá treinando lá na academia do Glover Teixeira O lance é que, no momento, o cobertor tá tão curto Que se Dana White optar pelo Poitam Pra encorpar o UFC 300 Contra Jamal Hill Tom Aspina, o vencedor de Johnny Walker Versus Ankala Eve Ou qualquer outro Mica o UFC no Rio de Janeiro No dia 4 de maio Se ele quiser mandar um pay-per-view no Brasil 21 dias depois do UFC 300 Só tem uma única opção Alexandro Pereira Porque com durinho e malhadinho no UFC 299 Borrachinha no UFC 298 E Charles Ipuatan no 300 Pro Rio de Janeiro De prato principal Só sobraria Alexandre Pantoja E Maíra Chitara Detalhe 1 Com a lesão do iraquiano Amir Albaz Número 2 No ranking dos Moscas O próximo adversário do Pantoja Sai de Brandon Moreno Versus Brandon Roival 2 Sendo que o brasileiro já venceu o mexicano 3 vezes E o americano 2 Eles acabaram de lutar A única alternativa a isso Seria avançar o vencedor de Manel Cap Versus Matheus Nicolau Mas adivinha só O Manel Cap não bateu o peso por 1,5 kg E a luta desse sábado foi cancelada Detalhe 2 e não menos importante A Maíra ainda precisa vencer a Raquel Pennington No UFC 297 Pra virar campeã Imagina só o UFC querer vender um pay-per-view Ou até lotar uma arena no Rio de Janeiro Com Pantoja vs Moreno 4 Ou Pantoja vs Ruival 3 De prato principal É mais fácil o Dana White recorrer à ciência E tentar clonar o Poitain Pra botá-lo tanto no UFC 300 Quanto no 301 Entendendo essa realidade Essa demanda desesperada Se eu sou ele, aliás Peço renovação de contrato Mas o louco é pensar no estado das coisas hoje Nessa não renovação de estrelas Porque há dois anos e pouco O Poitain nem contrato com o UFC tinha Nem lutador de MMA em tempo integral era E hoje tá aí A única solução pra dois pay-per-view seguidos Se Poitain machuca hoje Podem ter certeza Dana White senta e chora Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Vocês concordam comigo que nesse instante Todas as ruas levam não a Roma Mas a Alex Poitain Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Não fecha essa janela sem deixar o like, por favor É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui do sexto round E não perde a última resenha do canal Que foi sobre o plano maléfico de Slam Mahashev O plano anti-Charles do Bronx Que eu desvendo detalhe por detalhe Você clica aqui em cima e confere E se você for membro do canal Não perde a live dos membros da última quinta-feira Pra ver se você vai receber em casa Uma caneca ou uma luva do sexto round E tem quase três horas de bate-papo Sobretudo Ficou bem legal Nesse domingo, claro Tem a resenha sobre Johnny Walker vs Magomedian Kalaev Fiquem aqui no sexto round Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã E até amanhã E até amanhã A CIDADE NO BRASIL